Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek pra falar sobre o que foi essa bomba de La Casa de Papel 5 volume 1. Eu achei que foi incrível, pra mim uma das melhores partes depois lá das primeiras partes, né? Muita gente fala, ah, deveria ter acabado lá na primeira, mas fiquei muito feliz que foram renovando todas essas partes. Sem dúvida, La Casa de Papel é uma das séries mais hypadas de Netflix. Vai ficar um tempão aí no top 10, eu acredito sim, e eu acho que essa parte bombou demais. Esse vídeo vai ser sem... não, vai ser com spoiler, gente, não tem como. Só fiquem aqui se vocês assistiram realmente essa parte, né? Que na verdade faz parte da última temporada de La Casa de Papel, ou se você realmente quer pegar os spoilers. Então vamos falar de La Casa de Papel, quinta temporada, parte 1. Nós estamos agora dentro de La Casa de Papel, na parte do segundo assalto. Esse segundo assalto, né? Que foi onde tudo aconteceu por conta do Rio e da Tóquio, que eles se separaram, fugiu dos planos deles, né? Então agora eles precisavam voltar aí ao banco pra poder fazer um novo assalto pra resgatar o Rio. Isso tudo é meio que um resumo aqui pra vocês, tá, gente? Porque essa temporada foi uma temporada de começo e desenvolvimento de La Casa de Papel. A outra parte foi uma outra parte que acabou, tipo, Nairobi morreu, saudades Nairobi. Fiquei muito, muito, muito feliz de vê-la em cena. Eu fiquei realmente extasiada porque ela apareceu em cena pra fazer um flashback junto com a Tóquio, que foi uma das personagens que bombou agora nesse último. E eu sinto que todos os personagens de La Casa de Papel são personagens muito bem aproveitáveis, né? E logo no trailer, eu tenho um trailer aqui, na verdade um react do trailer, dessa parte aqui de La Casa de Papel, que foi onde apareceu, né? Que o professor foi pego pela inspetora Alicia, que tava grávida. E eu tava assim, meu, não vai nascer esse bebê, não vai nascer esse bebê. Mas teve um momento certo pra esse bebê nascer. Por quê? Porque o bebezinho foi o ponto-chave pra que o professor conseguisse trazer a inspetora pro lado, né, deles. Então, foi o momento em que ela abaixou a guarda e foi onde tudo aconteceu, né? O professor tava muito sem planos, ele sempre é o que tinha plano A, B e C. E quando não tem esses planos, uma tragédia acaba acontecendo. Que foi o caso, quem se sacrificou nessa temporada foi a nossa querida Tóquio. Eu fiquei no chão. Cara, e foi uma morte digna de Tóquio. Por que foi uma morte digna de Tóquio? Principalmente porque a Tóquio, ela sempre foi muito resistente a tudo. Aquelas cenas lá de La Casa de Papel, quando ela sai da moto, na verdade ela vai entrando, todo mundo vai atirando, levou um, um tiro. Morreram por ela, né, naquela parte. Mas aqui, ela acabou morrendo por todos. Eu achei bem poético a morte dela. Eu acho que é isso que o La Casa de Papel queria fazer e conseguiu fazer. Me emocionou, não sei vocês, gente, mas eu, saíram lágrimas dos meus olhos. Eu acho que a Tóquio, ela era uma personagem que a gente sempre tava vendo que ela fazia muita besteira, né? Ela e o Rio. Mas ela teve, nessa parte, um desenvolvimento e uma importância tão grande que fez com que, meu, não queria que ela morresse agora. Antes, eu até tinha falado já uma vez, devo ter falado em alguns vídeos, até com outros youtubers também, falando que, nossa, por mim ela podia morrer, que não sei o quê. Mas não, ela é uma pessoa importante e a gente viu pelos flashbacks que tudo começou, na verdade, por ela, vamos dizer assim, né? Então, mostra a história dela. O novo ator que entrou, que fazia Sense8 também. Eu, ai, eu adorei a participação dele. E ele fez os flashbacks, né, junto com ela. Ele foi o namorado que fez o assalto com ela e acabou morrendo. A gente tem mais um aprofundamento da Tóquio, que aprofundar personagem em séries nunca é demais. Eu, é difícil você pensar em uma série que aprofunda os personagens e não dá certo. E aqui a gente viu, logo de cara, que La Casa de Papel conseguiu fazer isso. As cenas são bem eletrizantes, né, de modo geral, de toda a série, porque tem muita ação, muito tiro. E até fiz um vídeo lá na outra rede, lá no TikTok, pra mostrar tudo o que aconteceu. Tipo, 2 mil minutos de série, mais de 275 armas utilizadas, fora o armazém lá do Gandia. Então, era muita coisa, muitas barras de ouros, né, fictícias, junto com os dinheiros e euros que foram utilizados pra jogar lá em Madrid. Então, é uma série de uma produção muito grande que tem que sim ser valorizada. Eu acho que La Casa de Papel me ganhou muito nessa temporada. E eu não tenho medo de dizer que eu sou fã realmente de La Casa de Papel. E eu até falava assim, nossa, poderia ter acabado. Mas não, assistindo a essa parte, você fica realmente no chão. Eu acho que a equipe, o grande problema desse assalto, foi que a equipe aumentou muito, né? Tinha novos personagens, por exemplo, a Júlia. A gente viu um desenvolvimento dela com o Denver agora, que tinha pouco também. Eu acho que aqueles dois que ficam junto do professor são personagens maravilhosos. No momento em que a filha da inspetora nasce e estão discutindo os nomes que eles vão colocar nela, é muito engraçado. Ah, mas por que você comprou tudo rosa? Porque ele fez lá um chá pra menina. E aí, depois, eu achei essa cena maravilhosa. E aí, o outro discute. Ah, mas você não sabe se um dia vai querer ser menino, você não sabe de nada, não sei o que e tal. Decidem que o nome vai ser Vitória. Ficaram ainda pontas soltas pro que pode acontecer para a última parte de tudo. Eu gosto quando a série é finalizada. Não tem o que falar. Série finalizada e pensada é muito bom. Porque quando ela é cancelada, ela pode perder vários pontos do que pode acontecer numa série, uma narrativa. E aqui na Casa de Papel, eu acredito que não vai acontecer isso. Eu acho que eles vão fechar todas as pontas, que é uma das coisas mais importantes pra série, né? Final de série tem que ter pontas fechadinhas. Chega de fazer assalto, até porque não faz mais sentido fazer assalto. Foi muito arriscado. Esse plano já era um plano arriscado. O Berlim tinha esse plano que já era meio mais ou menos. O professor deu uma ajudada. Não tem mais o Berlim, né? Vivo pra poder fechar essas pontinhas. Então, ele foi colocando os outros participantes da equipe do professor pra poder fazer com que esse assalto seja um assalto digno da equipe de La Casa de Papel. Continuam todas as coisas poéticas da série. Por exemplo, a trilha sonora, muito bem pensada. O momento da morte da Tóquio foi o momento em que a trilha foi e falou assim, meu, agora vocês vão se emocionar. E foi isso. Foi isso que aconteceu. Eu fico muito feliz exatamente por isso. Porque é isso que a gente quer, se emocionar com cenas como essa. sentir que mesmo que aquele personagem tenha errado, você fique triste porque aquele personagem está se despedindo. E Úrsula, que, ó, interpretou maravilhosamente bem. Eu acho que foi muito bom. A Lisboa tá muito boa, assim, presente. Uma personagem muito presente na equipe. E eu acho que ela, a ligação dela com o professor foi uma ligação muito legal. Apesar de ser meio irreal, assim, tipo, meu, ela era inspetora, acabou se aliando ali com o mal, vamos dizer assim. Mas eu acho que La Casa de Papel trouxe o que La Casa de Papel foi desde quando começou a série. Talvez isso seja a maior característica dessa série, né? Não vai dar tudo certo. Até porque teve uma perda, né? E a perda foi a Tóquio morrendo com vários tiros no corpo. Foi uma cena que ela demorou pra morrer. Ela tava relutando porque ela é assim e acabou fazendo tudo nessa série. Eu acho que foi muito importante. Eu amei essa parte. Comenta aqui embaixo pra eu saber o que vocês acharam. Comenta pontos aqui que eu não falei no vídeo. Obviamente que, gente, não dá pra falar tudo o que aconteceu. Eu tô num momento eufórico ainda porque acabei de assistir a série. Comenta aqui, dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Lembrando que tem vídeos de segunda a sexta-feira. e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.